Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Instituto Amato. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante que é a candidíase e como você pode tratá-la em casa e preveni-la também. Existem muitas crendices no tratamento da cândida. Sabe aquela receitinha caseira que a sua amiga te passou ou que a sua mãe já te ensinou ou que a sua avó já te falou pra você fazer chazinho disso, chazinho daquilo? Hoje eu vou te ensinar o que funciona ou não no tratamento da candidíase. Fique comigo até o final pra descobrir isso e muito mais. Quem nunca teve um ardor e uma coceira na região da vulva e da vagina em alguma época da sua vida? A candidíase é uma infecção fúngica causada pelo fungo da candida albicans e que pode afetar várias áreas do nosso corpo, como a boca, como o esôfago, o sistema nervoso central, o coração, os ossos e olhos, por exemplo. Mas hoje a gente vai conversar sobre a infecção da área genital, ou seja, da sua vulva e da sua vagina. Me conte aqui nos comentários, no final desse vídeo, se você já teve a candida e como você a tratou. E comente também se você usou alguma receitinha caseira que comentarei aqui no vídeo. Mas antes disso, vamos entender por que a candida ocorre. Entre as causas estão o uso de roupas apertadas demais, sabe aquela calça jeans que aperta muito? Roupas de tecidos sintéticos que não deixam arejar a área genital, mantendo essa região úmida e sabemos que o fungo adora uma região úmida. Sabe aquela calça de couro sintético? É um perigo. Hábitos de higiene inadequado. Sabe quando você vai ao banheiro e não se seca adequadamente? Ou quando você vai na academia e não troca a roupa suada após o banho? A diabetes também é uma causa. Os níveis elevados de glicose no sangue, eles favorecem o crescimento dos fungos da candida. O uso de antibióticos também pode alterar a flora vaginal. Por isso que quando a gente usa os antibióticos, a gente sempre usa um probiótico associado. As alterações hormonais, como a gravidez, uso de anticoncepcionais orais, terapia de reposição hormonal, também podem predispor a infecções, pois afetam a flora do local. Outra muito falada é a queda da imunidade, como nas viroses, infecções, pessoas que usam corticoides por muito tempo e nos portadores de HIV ou AIDS. Sabe quando você fica gripada? Você pode ter uma queda de imunidade e proliferar a candida na nossa vagina. E quem já teve candidíase vaginal, alguma vez não se esquece nunca dos sintomas, pois eles incomodam muito. E quais são esses sintomas? Uma coceira intensa, um corrimento vaginal espesso, branco, com aspecto de queijo cottage ou papel molhado. A gente pode apresentar também como sintoma ardor ao urinar e dor na relação sexual. Agora, vamos ao que interessa. Vamos conversar sobre as receitinhas caseiras. Será que elas realmente funcionam? O que você deve levar em consideração no tratamento da candidíase? Vamos começar pelo vinagre de maçã. O vinagre de maçã é um conhecido por ter propriedades antifúngicas. Porém, quando nós temos uma candidíase, o pH vaginal é alterado para mais ácido, que é exatamente o pH do vinagre. Portanto, ele vai desequilibrar mais esse pH vaginal, podendo piorar o quadro da candidíase. Não recomendo o uso de vinagre de maçã durante a infecção da cândida, mas recomendo na higiene diária da sua região íntima, durante o banho, pela sua propriedade antissética. Misture o vinagre com água morna e lave a sua região íntima para manter a sua saúde vaginal. Outra receitinha muito conhecida é de iogurte natural. O iogurte natural, sem açúcar, contém probióticos que ajudam a restaurar a flora vaginal. Mas aplicar o iogurte diretamente na área afetada pode trazer algum alívio, mas não é um tratamento definitivo da candidíase. Ingerir o iogurte, sim, pode ser benéfico para a saúde, melhorando a flora vaginal e melhorando a imunidade, mas não substitui o tratamento com os antifúngicos. Agora, esse eu achei um absurdo. Você já ouviu falar que o alho trata a candidíase? Pois é. Eu vi um dia desses um vídeo de uma nutricionista ensinando a colocar alho na região vaginal e estremeci só de pensar. O alho é muito conhecido por suas propriedades antimicrobianas, mas usar ele diretamente na vagina pode causar irritação e queimadura. Lembre-se que dentro da vagina a gente tem uma mucosa e essa mucosa é muito sensível e ela é muito permeável, ela é bem diferente da nossa pele. Tome cuidado. O alho pode ser mais seguro e benéfico quando consumido na nossa alimentação diária e ajuda muito a melhorar a nossa imunidade. Quem aqui nunca tomou chá de alho feito para a avó quando estava gripado ou com dor de garganta quando criança? Eu já tomei várias vezes. Outra receitinha natural é o óleo de coco. O óleo de coco, ele possui propriedades antifúngicas e é menos irritante que outros tratamentos caseiros. Pode ser aplicado na área externa da vagina, ali na vulva, para o alívio dos sintomas, mas também não vai tratar a candidíase. Outra receitinha caseira bastante conhecida é o banho de assento com bicarbonato de sódio. Você já fez alguma vez na sua vida? Esse banho de assento com bicarbonato, ele ajuda a aliviar a coceira e a irritação, mas ele não é um método de tratamento eficaz para a candidíase. E agora você deve estar aí me perguntando, doutora, então o que realmente funciona no tratamento da candidíase? O que funciona são os antifúngicos tópicos na forma de cremes ou pomadas vaginais, como o miconazol e a anistatina. Em casos mais resistentes, os antifúngicos orais podem ser usados. O mais conhecido é o fluconazol. Mas cuidado, meninas! Essas medicações estão sendo usadas sem prescrição médica de forma ampla e podem não tratar o problema. A candidíase é somente uma causa de ardência vaginal, portanto, o diagnóstico certeiro deve ser feito pelo ginecologista através do exame clínico e físico durante a consulta médica. E aí, gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo outro tratamento caseiro que você conhece e que eu não comentei aqui nesse vídeo. E pra saber um pouco mais sobre candidíase, continue aqui no nosso canal, vendo o vídeo aqui embaixo sobre candidíase de repetição. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação. Até a próxima!